Hoje você vai aprender a fazer uma sobremesa deliciosa que não vai ao forno e feita com poucos ingredientes. E pra começar nossa receita em uma panela vamos adicionar 1 litro de leite. Feito isso vamos adicionar 1 xícara de açúcar. Adicione também 1 xícara de farinha de trigo. Lembrando gente que a minha xícara é de 240 ml. Agora adicione 3 colheres de chá bem cheia de amido de milho. E por fim adicione 1 colher de chá de essência de baunilha. Feito isso vamos ligar o fogo em potência média com o auxílio de uma espátula ou fuê. Vamos ir mexendo até que fique um creme bem consistente. E esse é o ponto do nosso creme. Agora você vai desligar o fogo e adicionar 1 colher de manteiga. E ir mexendo até que essa manteiga derreta por completo. E se você já está gostando da receita já deixa aquele boa noite pra mim. Escreva aí abaixo de que cidade que você está vendo esse vídeo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. E esse é o ponto da nossa receita. Um creme liso e homogêneo. Agora vamos adicionar todo esse creme em alguns copos. Se você quiser você pode untar os copos com um pouco de óleo. Se você chegou até aqui é sinal que está gostando da nossa receita. Então já clique no botão curtir, compartilhar e compartilhe com todo mundo que você conhece. Pra você não vai custar nada, mas pra nós vai ser toda a diferença. Após adicionar todo o creme você vai levar à geladeira por aproximadamente de 3 a 4 horas. Após esse tempo na geladeira você vai desenformar desse modo que vocês estão vendo. Olha gente como é fácil de desenformar. Feito isso vamos cortar todos no formato de rodelas. Corte todos da mesma grossura. Se possível unte a faca com um pouco de óleo para não ficar grudando. Agora vamos passar todas essas rodelas em 100 gramas de amendoim torrado. Faça desse jeito que vocês estão vendo aqui no vídeo. Vai ficar todos desse modo. Eu vou fazer mais um e em seguida é só você repetir o mesmo processo com o restante. E vai ficar assim. Agora em uma tigela adicione 50 gramas de chocolate ao leite. Leve para o microondas de 30 em 30 segundos. Ou você pode derreter em banho-maria também. Após derreter você vai adicionar meia caixinha de creme de leite. E misturar muito bem. Agora você vai pegar um pouquinho de chocolate e adicionar por cima de cada sobremesa dessa. Desse jeito que vocês estão vendo. E para finalizar vamos adicionar 50 gramas de coco ralado por cima desse chocolate. E a nossa sobremesa já vai estar pronta. Você já pode servir. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Não esqueça de deixar o seu e-mail e o seu comentário que você achou. Vou ficando por aqui. Um beijão para todos. Um forte abraço. E até a próxima receita.